Muito bem galera, eu sou o Roxo aqui da tubulação de Ramble Friends E hoje eu tô pensando em trollar o meu amigo amarelo galera Olha só, eu tenho aqui um monitor de câmera que tem câmeras espalhadas pela toda Ramble Friends e tudo mais né galera Desde aqui do lugar onde fica a minha tubulação, que é bem ali embaixo Até mesmo no teatro né galera E também no lugarzinho aonde fica o amarelo Olha ele passando ali, sambando e tudo mais E hoje galera, eu vou trollar O que ele tá fazendo? É, o amarelo é meio, ele é meio esquisito né galera Mas o amarelo todo mundo sabe galera, que ele é um pintinho Olha lá, ele é um pintinho beleza E eu tô pensando em trollar ele, transformando ele em uma galinha do Minecraft Inclusive já tem até uma galinha aqui ó, zanzando por aqui Porque eu vou usar o DNA dela pra colocar nessa máquina aqui galera E fazer com que ele vire uma galinha Ele vai ficar muito bravo Então galera, já deixa o like nesse vídeo e também se inscreve aí no canal Pra ajudar o Donizinho a chegar a um milhão de inscritos Família, bora que bora, que vai ser muito da hora E vamos agora trollar o nosso querido amigo amarelo né galera Como vocês sabem ele fica aqui, ele tá zanzando por ali ó, tô falando que ele tá zanzando Ele fica aqui galera, no lugar da fazendinha, beleza? É perto do teatro tá? Que também fica perto aqui da onde eu estou Primeiro deixa eu sair aqui, vamos meter o pé dessa tubulação Aí sai da tubulação, beleza galera? Haha meus queridos, agora olha só A gente tá aqui galera, na câmera 3, beleza? Pra gente ir pro teatro tem como pegar um caminho por aqui, tá bom? Vamos pegar esse caminho aqui mesmo galera E tomar muito cuidado pra ele não ver a gente, tá? Ó galera, o teatro galera é logo aqui na frente, beleza? E significa que ele já vai tá ali já Eu vou esperar, deixa eu dar uma olhada na câmera de novo Ahn, ele tá ali zanzando galera, beleza Eu tenho que esperar e pegar ele meio que desprevenido Eu tô com aqui algumas coisas de trollagem aqui na minha hotbar e tudo mais E irei acabar pegando ele galera Ó, ele tá paradinho ali Primeiro de tudo eu vou colocar essas traps aqui no chão galera Coloquei as traps, beleza? E vou chamar ele Ô amigo amarelo, cadê você meu querido? Quem tá me chamando? É um play amarelo, é um play Eu tô te chamando de galizé, tá bom seu galinzé? Galizé? Ora, ora, galizé Ai, ai, meu Deus Que isso aqui? Ele foi dele galera Ai meu Deus Ai gente, olha ele ali, tá tudo ali Ô player, você trata de tirar isso aqui da entrada da minha casinha, viu? Eita, eita, eita Ele pulou galera, ele pulou Vai, eu tenho que correr rapidamente Pera, pera, vamos me esconder aqui e tudo mais Porque isso foi apenas uma das outras trollagens que a gente vai fazer com ele, tá? Primeiro, deixa eu sair por aqui galera Que esse lugar que eu tô indo É meio que atrás da fazendinha Quer ver galera? A gente saiu aqui no castelinho, beleza? Castelinho, tudo bem Agora Ai, 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 ai Quase que ele Ai meu Deus Meu Deus do céu, corre, corre Se eu encontrar esse play eu vou bicar tanto ele Meu Deus, ele tá aqui galera Pera, que câmera que é essa? Deixa eu ver, câmera 8 Olha só, ele tá aqui no castelinho comigo E eu acho que vai ser a hora de trollar ele Ele tá procurando alguém ali pra ele bicar Ai, ele tá subindo as escadas ali galera E eu tô logo aqui embaixo Mano Eu vou aproveitar pra trollar ele aqui Muito bem galera Eu vou quebrar todo esse lugar aqui Que é tipo assim Deixa eu só dar uma olhada na onde que ele tá De novo Ele tá ali dentro Tentando procurar Ah galera, beleza Tá, não tem problema Vamos quebrar aqui galera Porque ó Eu vou encher gente De lama Esse lugar aqui ó Vai, quebra mais um bloco Mais um bloco Beleza E fechou galera Vamos encher de lama aqui ó Pronto, lama, lama, lama Agora a gente coloca esse bloco falso galera Que é pra trollar ele de novo também ó Coloca aqui, 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 aqui E perfeito Agora É só a gente completar Com as terras que a gente pegou galera Que ele não vai perceber nada Olha isso mano E pronto galera Coloquei aqui ó Todas as terras Beleza Ô, ô, ô O tal do player É, você sumiu Ficou com medo de mim É Vem aqui me enfrentar moço Vem cá Desce aí pra me pegar Vai moço Pode descer aí pra me pegar Ai, ai Ai, que é isso aqui Socorro Ai Que dor Ai Meu Deus do céu Ele tem quebrado no fundo galera Corre pra cá Corre pra cá Deixa eu subir aqui em cima pra ver galera Ele ali quebrado Deixa eu ver por aqui ó Ai, meu pezinho Ele subiu, ele subiu Ai, ai, ai Caramba, você esconde Cara, quase que ele me vê Vem Pelo amor de Deus Tá bom Agora eu vou falar que é eu Que tô trolando ele galera Pra atrair ele pra minha tubulação Quer ver ó 3, 2, 1 e Ô, pintinho amarelinho Ô, ô, roxo É, por acaso você não viu nenhum player por aí não Por que player? É, tem alguém aqui trolando eu E aí eu já caí nesse buraco ali Olha aqui rapaz O que fizeram comigo Eu caí bem aqui É, seguinte Eu que tava te trolando Seu pintinho amarelinho Tchau, tchau A gente se vê na minha tubulação Seu feioso Na sua tubulação é Então me aguarde roxo Me aguarde Ele vai vir galera Ele vai vir Vamos ganhar aqui então pra minha tubulação Agora eu tenho que voltar pro teatro Beleza Fechou galera Do teatro eu já sei Basicamente voltar pra minha tubulação Perfeito Agora é só a gente esperar ele lá Que ele com certeza vai ficar muito bravo Galera Ele vai voltar pra tentar puxar O meu pé né E tá aqui galera Minha tubulaçãozinha Tá galera Deixa eu descer aqui tudo mais Ficar agachadinho Pronto, pronto Vai Galera Eu cheguei aqui dentro agora Galera É só esperar Ele vir Vamos ver aonde que ele tá Tá aqui no teatro não Aqui também Uou Ele já tá aqui pertinho galera Deixa eu ver de novo na câmera Ele tá Ele passou por mim Ô pintinho amarelinho Seu feioso É aqui mesmo É Oi Oi Eita Por que que você abriu aqui rapaz Você tá doido Eu vou entrar aí Você vai se ver comigo Você tá me entendendo Pois eu vou entrar agora Se você entrar aqui Você tá feado Eu tô falando Seu pintinho amarelinho Você entrar aqui Você tá feado Meu filho Você não sabe com quem você mexeu Eu sou o pintinho mais barra pesada que existe Meu Deus Então chega aqui perto Deixa eu puxar seu pé Pé E aí Seu galizézinho Eu te puxei Ai Para Para de me dar picada Para de me dar picada Que eu vou Eu vou te explicar o negócio O pintinho e tudo mais Eu sei que você Todo mundo usou Seus cambitinhos Eu sei que todo mundo usou Suas perninhas Tudo bem Isso aí não é verdade não Não é muita gente não Na verdade São pouquíssimas pessoas Ok É o blue O verde O vermelho E todo mundo na verdade É E o pink E o pink também Então Eu tive uma brilhante ideia Se você entrar nessa Máquina aqui Que eu construí Tudo mais Você vai ficar com os cambitos Mais forte do que O do blue Por exemplo Vai ficar bem gordinho Seus cambitinhos E quem me garante Que você tá falando a verdade Depois de tudo Que você fez comigo Cara Pelo amor de Deus Cara Eu fiz isso Para você ter uma recompensa Boa né Entra aqui dentro logo Vai pode entrar Oi É a Judite Oi Judite Quanto tempo O que você tá fazendo aqui Você conhece essa galinha Que eu peguei aleatória No mapa É a Judite Tá Tudo bem A Judite também fez Tá vendo como os cambitinhos Dela tá crescendo também Olha ela Eu vou entrar nessa máquina E pior que eu tô Eu não fico Beleza Pior que eu não fico Pode entrar Calma lá Pode ficar aí pintinho Que já já Vai acontecer um negócio Pera aí Beleza galera Agora eu tenho que pegar Essa gravity gun Que tá aqui nesse barril guardado Agora eu vou pegar a Judite Que deu Judite Vem cá Ela falou que a Judite É ele Não sei Mas ó Vou colocar a Judite Fica aí dentro Colocar a Judite junto Galera E fecha Pode fechar esse negócio Que agora vai começar A construção Vai Ô rapaz Você tem que entrar A Judite não tá dando Seis duas aí não É rapaz Vai É a Judite não se dá tão bem Vai galera Vai começar Em três Dois Um E bum Cara Cara Você pegou Você pegou as propriedades da Judite Podemos dizer assim Galera Mano Eu transformei o amarelo Galera Em uma galinha enorme Me coloca no chão É cara Eu acho que você vai ter que fazer uma forcinha Pra eu conseguir te passar bem Vai vai Puxei Beleza Vem cá cara Olha como que ficou amarelo galera Pelo amor de Deus Cara ele ficou parecendo É ficou parecendo não Ele ficou literalmente Uma galinha enorme Esse lago tá tão pequenininho pra mim Mano ele tá nadando Parece um ganso Sei lá Vem cá Vem cá Ô patinho Vem cá Galera Olha como que ficou O amarelo Depois dessa trollagem Uma galinha enorme Gente Comenta aí O que vocês acharam Dessa trollagem E também O próximo personagem De Rebel Friends Que eu vou trollar Beleza Um beijão Até o próximo vídeo E é amarelo Acho que Cara É Não tem como reverter Isso daí não Como assim Isso aqui é definitivo Eu não sei Mas eu vou indo Nessa galera Um beijão E foi